O que é estanho? Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e se você é daqueles que gosta de mexer com dispositivos elétricos e eletrônicos e adepto ao mundo maker, utiliza muito o ferro de solda. E hoje vamos falar sobre um material muito usado para soldar componentes, o estanho. O estanho é um elemento químico metálico que tem o símbolo Sn e número atômico 50 na tabela periódica. E pertence ao grupo 14 da tabela periódica, que é o mesmo grupo do carbono e do silício. Ele é um metal não ferroso, macio e maleável de cor prateada e é raramente encontrado na sua forma pura na natureza, sendo mais comumente extraído por meio de tratamento de enriquecimento, combustão e redução por carbono. Uma das principais características do estanho é sua baixa toxicidade, ou seja, ele é pouco tóxico quando em contato com o corpo humano, o que não quer dizer que ele não seja tóxico. Isso porque dependendo de como ele entra em contato com o corpo humano, como por exemplo através da inalação, pode sim causar problemas problemas de saúde como interferência no sistema nervoso, no cérebro e pode até causar morte em casos muito graves. Mas tomando as devidas precauções, o estanho é seguro para ser usado em várias indústrias. Ele também é resistente à corrosão e tem um ponto de fusão relativamente baixo, de cerca de 231,9 graus Celsius, que é quando ele deixa o estado sólido para o estado líquido, e com um ponto de ebulição de 2602 graus Celsius, que é quando ele deixa o estado líquido para o estado gasoso. Uma das propriedades químicas mais importantes do estanho é sua capacidade de formar ligas metálicas com outros elementos. Isso porque o estanho é capaz de formar ligações metálicas fortes, o que o torna um excelente material para misturar com outros metais e criar ligas com propriedades únicas. Por exemplo, quando o estanho é misturado com o cobre, forma-se a liga que conhecemos como bronze. Uma curiosidade interessante é que o estanho é conhecido por produzir um som característico quando é dobrado, que é conhecido como o grito do estanho. Isso ocorre devido a deformação do material e o rompimento dos cristais internos, e pode ser ouvido facilmente em folhas finas de estanho. E onde podemos encontrar o estanho? Ele é um elemento relativamente abundante na crosta terrestre, e é encontrado em diversos minerais, incluindo a cassiterita, estanita, cilindrita e a tealita. Só que a maior parte da produção de estanho vem da mineração de cassiterita, que é o principal minério de estanho. As maiores reservas de estanho do mundo estão localizadas na Ásia e especialmente na China, Indonésia e Malásia. Outros países produtores de estanho incluem a Bolívia, Brasil, Nigéria, Peru e Rússia. Além de ser encontrado em minerais, o estanho também pode ser recuperado a partir de resíduos produtos eletrônicos, como placas de circuito impresso e baterias de íons de lítio, que contém pequenas quantidades de estanho em suas composições. Uma vez que o estanho é extraído de seus minérios, ele pode ser purificado e usado em uma variedade de aplicações. Mas quais são os principais usos do estanho? O estanho é amplamente utilizado em diversas indústrias e tem uma variedade de aplicações mais importantes. Como eu disse no começo do vídeo, ele é usado na fabricação de ligas metálicas. Ligas como o bronze e o pelter são utilizados na produção de joias, utensílios domésticos, peças de decoração, entre outros. Aliás, o bronze foi uma descoberta importante na história da humanidade, uma vez que permitiu a fabricação de ferramentas e armas mais duráveis do que as ferramentas feitas com cobre puro. Acredita-se que a descoberta do bronze tem ocorrido por volta do final do período neolítico, por volta de 4 mil anos antes de Cristo, embora as datas exatas acabem variando de acordo com a região. A descoberta provavelmente ocorreu quando seres humanos começaram a experimentar com diferentes minerais e técnicas de fundição para melhorar suas ferramentas de metal. Os primeiros bronzes eram geralmente compostos de uma mistura de cobre e arsênico e foram produzidos em regiões como o Oriente Médio, Índia e China. No entanto, a adição de estanho ao cobre para produzir o bronze mais conhecido ocorreu mais tarde, cerca de 2 mil anos atrás antes de Cristo, na região do Mediterrâneo. Temos também a solda de estanho, que é uma liga conhecida também como solda de estanho-chumbo, solda macia ou solda branca, que é uma solda comum à base de estanho e chumbo em diversas proporções. Só que o estanho não é usado apenas em ligas. Ele pode ser usado também em revestimentos protetores, onde ele é combinado para proteger outros metais da corrosão. Um grande exemplo disso são as latas de comida e as latinhas de bebidas, onde o estanho é usado como revestimento que protege os alimentos e líquidos para não entrar em contato com o metal da embalagem. Ele também é usado para produzir componentes eletrônicos, como transistores, diodos e também é usado para revestir fios e cabos elétricos para evitar a oxidação. Os espelhos também podem possuir um revestimento na parte de trás com estanho, para dar uma aparência brilhante. Alguns tipos de tintas possuem compostos de estanho e são bastante usados no setor náutico para proteger o casco e as superfícies externas das embarcações. Só que alguns países têm adotado a proibição desta aplicação. Ele também é bastante usado nas baterias, principalmente em baterias recarregáveis de íons de lítio. Mas a maravilha do estanho é que ele pode ser combinado com outras substâncias para formar compostos orgânicos e inorgânicos. Alguns dos compostos orgânicos incluem a fabricação de plásticos, agrotóxicos e até repelente para roedores. Já os compostos inorgânicos podem incluir pastas de dentes, perfumes e até sabão. É claro, talvez o uso mais conhecido do estanho seja nas soldas, onde o material é um componente importante em soldas usadas em eletrônicos e tubos de cobre. Mas por que utilizamos o estanho em soldas? Uma das razões é sua capacidade de se fundir em uma temperatura relativamente baixa, o que o torna adequado para a soldagem de metais que tem baixos pontos de fusão, como o chumbo e o zinco. Além disso, o estanho tem uma excelente capacidade de molhagem, o que significa que ele pode se espalhar facilmente sobre a superfície do metal que está sendo soldado, criando uma junta forte e durável. Isso porque ele é capaz de formar ligações químicas fortes com muitos metais, incluindo cobre, prata e níquel. Outra razão pela qual o estanho é utilizado em soldas é sua resistência à oxidação, o que ajuda a garantir a integridade da junta de solda ao longo do tempo. No entanto, é importante ressaltar que a soldagem com o estanho não é adequada para todos os tipos de metais e aplicações. Em alguns casos, outras ligas de solda podem ser mais adequadas dependendo das propriedades do metal que está sendo soldado e das condições ambientais em que a junta de solda será exposta. E você, tem um kit de solda aí na sua casa? Já trabalhou com o estanho para fazer ou consertar algum componente eletrônico? E por acaso você já sabia que ele poderia ser usado em outras aplicações? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também e que na boa, vale a pena dar uma conferida. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.